O que não terei, o que você vai lá, o que você viu no coração Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo A dança de São Gonçalo é uma dança tradicional aqui do Nordeste Eu penso até em musicar isso, eu acho tão bonitinho Chegando no Rio de Janeiro, aí cantei Vida de viajante Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Aí a Sibélia de Santa Cruz, volte, achamos Gonzaga Ave Maria, aí começou a chorar, toda emocionada, não tinha me visto atuar Menino, na hora que eu falo, agora vamos bater os textos Suava, tremia de todo jeito Como nós estamos aqui como jurados e alguns são pesquisadores da cultura popular Eu queria que você falasse um pouquinho das pesquisas, dos trabalhos em torno dessa invenção desse Nordeste E um pouquinho de como a gente poderia ler alguma coisa Que você poderia orientar que a gente pudesse procurar Pra de alguma forma alinhar aí E não ficar procurando aí a beleza do morto, né? Nesse Nordeste aí Que de alguma forma dialoga com o que nós temos hoje Enfim, mais ou menos isso E a gente tem que aplaudir de pé essa iniciativa E também batalhar Pra que o governo aqui de Fortaleza, o governo aqui do Ceará Que um movimento como esse já é uma iniciativa incrível Vocês não têm ideia, quando o Xamei me chegou e me convidou pra estar aqui Da minha satisfação em saber da realização desta vez Vocês não têm ideia Porque o que é exportado aqui do Ceará Não é a identidade do Ceará O que é exportado do Ceará É o lixo massificado que é imposto pra todos nós E vocês têm a oportunidade de fazer a história Obrigado Obrigado